Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Luiz Alberto Casimiro. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. O professor Casimiro, ele estudou primeiro em Portugal, é português, é a Universidade do Porto, foi professor também na Universidade do Porto, ganhou um prêmio na sua tese de doutoramento sobre a pintura portuguesa dos anos 1500 e é um grande estudioso do tema da iconografia e em particular de um método original que vamos tratar aqui no nosso programa. Então eu gostaria de começar com uma pergunta bem geral, professor Casimiro, que é a respeito da iconografia. Quer dizer, para um público bem amplo, o que é a iconografia dentro do campo amplo da história da arte? Muito bem. A iconografia é uma ciência relativamente recente, princípio dos anos 40 do século XX, mas que tem sido cada vez mais implementada. Não tanto conhecida, o que é a pena, porque é um método que permite um conhecimento profundo de cada obra de arte, isto é, através da iconografia, é possível analisar, classificar, descrever e interpretar a obra de arte até à mensagem mais profunda que o autor quis transmitir. Não é fácil, talvez por isso tenha algumas dificuldades em ser implementada, porque implica muitos conhecimentos em áreas que não têm a ver propriamente com a pintura em concreto. Eu tive a vantagem de fazer um percurso académico menos vulgar. Eu estive quatro anos na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto a fazer um curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Depois fiz a minha licenciatura em Belas Artes, Pintura, e entendi que estas duas áreas, muito afastadas uma da outra, tinham no fundo um ponto comum, que era a arte. E com os meus conhecimentos de ciências exatas e com os conhecimentos da história da arte e da pintura, foi possível enveredar por este campo da iconografia. E por isso, diante de uma obra de arte, quando se descreve, quando se analisa, quando se interpreta e tem esta ferramenta à sua disposição, olha-se para as pinturas, para as obras da arte em geral com outros olhos. E conseguimos ir mais longe ainda do que o público menos informado ou menos conhecedor consegue atingir. Isso é uma vantagem, descobrem-se coisas absolutamente insuspeitadas por trás das obras. Era isso que eu ia perguntar, porque é o seguinte, esse seu trabalho que foi premiado pelo Vaticano, ele tem uma particularidade que é um método geométrico, que é um método inovador, que justamente o professor acaba de anunciar, pré-anunciar, esse vínculo entre a formação técnica e a formação humanística e artística. Então, eu gostaria que falasse um pouco sobre esse método e como ele faz essa simbiose, consegue juntar essas áreas que muitas vezes, como o professor disse, são vistas como distantes e incomunicantes. Exato. Eu estou convencido de que quanto mais áreas forem dominadas pelo estudioso de arte, melhor se entende a obra. E como eu disse, eu tive a vantagem de poder fazer esse percurso pela Faculdade de Engenharia e deu-me essa ferramenta no campo das ciências exatas. E o meu olhar para as obras de arte, para as pinturas em concreto, teve essa componente original. Realmente a tese que foi premiada pelo Vaticano em 2010, pelo tema, mas também pela inovação do método, tem essa vantagem de mostrar como é possível ir mais além do que a análise iconográfica que era proposta por Panofsky permitia. E realmente o método de Panofsky chega até a um limite que depois não avança mais porque não tem ferramentas para avançar. E quando o método geométrico intervém, aí sim podemos descobrir coisas muito interessantes que eu não tenho comprovado através de algumas publicações, palestras, seminários, etc. Isto é, o método de Panofsky, o método iconográfico, permite explicar a existência de um determinado elemento, na pintura, por exemplo, mas não permite dizer porquê é que ele está ali e porquê aquela dimensão. A situação relacional. Exatamente, as proporções que estão a relacionar os elementos da pintura. Acontece que quando se aplica o método geométrico, que é muito complicado inicialmente, e por isso não tem sentido descrevê-lo aqui, quando se aplica o método geométrico, nós podemos ir, de certa maneira, à raiz do pensamento do artista e perceber qual o esquema geométrico de composição que esteve na origem daquela obra e dar-nos, assim, algumas soluções para as opções que o pintor tomou. E encontram-se coisas fabulosas. O porquê daquele elemento estar naquela posição, as proporções relativas das figuras e do espaço envolvente e também algumas novidades absolutamente insuspeitadas. Quando eu desenvolvi uma metodologia que permite ver a obra de cima, isto é, a projeção horizontal da obra de arte que permite ver, em duas dimensões ainda, permite ver aquela posição das figuras no espaço. E então as descobertas são muito curiosas. Uma coisa que eu ia justamente perguntar é que o método é o método que envolve o uso de tecnologia moderna, mas ao mesmo tempo o professor ressalta que estamos lidando aqui, estamos falando de pintores do século XVI. Então eu perguntaria como é que fica a questão dessa mediação entre o método que permite revelar certas constâncias, regularidades, que é por isso que ele é geomédia, ele permite que se observe isso. E a especulação que se pode fazer, eu perguntaria ao professor, quer dizer, como isto, no artista do século XVI, como isto aparecia? Já que ele seguramente não tinha, digamos, essas ferramentas. Ele as usava, mas não as usava. De maneira, é essa a questão. Como é que isso aparecia? Qual a especulação que se pode fazer a respeito disso, professor Casimiro? Eu não chamaria tanto de especulação porque realmente trata-se de uma ciência. Isto é o... Basicamente podemos dizer o seguinte. O artista do século XVI, e eu centrei a minha investigação na tese no século XVI, na primeira metade do século XVI, porque eu sabia que no Renascimento os pintores usavam os métodos geométricos. Eles usavam todas as leis da perspectiva, da geometria, da matemática, para construir as suas obras. Eu tenho a certeza de que eles estavam lá. O meu trabalho era descobri-lo. E consegui comprovar, consegui comprovar que efetivamente funciona a aplicação do método geométrico. Eu quis demonstrar que efetivamente nessa época havia o uso... Um conhecimento prévio. Primeiro se fazia os cálculos, etc., para depois fazer a... Exatamente. E não há dúvidas nenhumas porque há pinturas que são inacabadas em que todos esses cálculos, o desenho geométrico, a perspectiva está lá. E, portanto, está visível. Acontece que a iconografia é uma ciência que se aplica em todas as épocas. E é possível analisar obras de todas as épocas. Inclusive as pinturas da época moderna, da época contemporânea, da atualidade. E o mais curioso, e eu tenho dado conta disso, é que ampliei os estudos para além do século XVI, naturalmente, século XVII, século XVIII, século XIX, e tenho dado conta que são muitos os pintores que utilizam regras geométricas, nomeadamente a secção áurea, ou o número de ouro, ou a divina proporção, como também é chamado. E ela está lá. A gente não especula nesse campo porque basta medir e fazer construções geométricas rigorosas que efetivamente se deteta que o pintor usou. Agora, é natural que haja aqui alguma dificuldade, eu compreendo. Eu próprio sou um grande cético em relação ao método geométrico. Porque não se pode simplesmente especular. Tem que se comprovar que efetivamente o artista usou aquele esquema de composição muito concreto. Mas a verdade é que, ao dar conta que ele existe lá, nós não podemos negar que o pintor tinha conhecimento dele porque coloca os elementos exatamente nos pontos mais importantes que um determinado esquema de composição permitia. E daí a evidência é total. E, portanto, há aqui um grau de certeza muito forte que, naturalmente, pode ser contestado. O professor, digamos assim, partiu da constatação de que diversos renascentistas já mencionavam essa questão das proporções e aplicou, digamos assim, e comprovou. Agora, aí a pergunta, já que o professor disse que tem ampliado cronologicamente esse arco, eu perguntaria se considera que esses pintores posteriores, eles também tinham em tão alta conta a proporcionalidade. E, em segundo, pergunta na sequência dessa, é quando que isso se rompe? Essa ideia de... Porque, evidentemente, como você tem o final da ideia de representação do mundo, mas você tem a ideia de distorção do mundo, a pintura, isso deve ter mudado ou não. Então, a pergunta que eu faço. Mudou, mudou. Sem dúvida nenhuma. Realmente, os tratados que surgiram a partir do Renascimento foram importantíssimos para os pintores, mas cada vez menos os artistas utilizam esses tratados. Mas o que é interessante de ver é que o sentido da beleza e da proporção está no ser humano. Por muito que se procure criar obras de arte que contrariem esta beleza e esta harmonia, a verdade é que o ser humano tende para a beleza e tende para a harmonia. E houve experiências interessantes nesse campo. De tal maneira que eu estou convencido de que mesmo quando os pintores não têm conhecimentos de regras exatas, eles, de uma forma intuitiva, as utilizam. Tudo funciona um pouquinho como os andaimes de uma construção. O prédio para ser construído precisa dos andaimes, depois do prédio construído retiram-se os andaimes e ninguém vê os andaimes. Mas a verdade é que eles existiram e sem eles o edifício não era construído. aqui acontece um pouquinho a mesma coisa. Há esquemas e está comprovado o próprio Picasso, Braque, utilizaram esquemas geométricos de composição com menos rigor do que era feito naturalmente no Renascimento, mas eles existiam e então o esquema é previamente definido mentalmente com intuição ou através de cálculos feitos no próprio suporte da pintura mas a verdade é que eles também os usaram. E quando depois a pintura cobre todo o espaço pictórico nós não vemos esses estudos e parece-nos que não foram usados. Mas a verdade é que uma análise posterior dessas obras de arte mostram que havia conhecimento desses mesmos elementos de composição. É interessante porque toda a junção da Grécia Antiga entre matemática e proporcionalidade música pintura e arquitetura sempre baseado nesses princípios que depois também na música também constantemente os esquemas musicais que são também matemáticos e que são e interessante que o professor mencionou aí o início do século XX Picasso e podemos ler Stravinsky na música que faz também quebra mas ao mesmo tempo continua mantendo certas proporcionalidades pelo menos ainda naquela ocasião nesse início do século XX. Para concluir professor eu gostaria de dizer se esse método ele tem sido mais difundido a importância de difundir o método de análise que o professor tem desenvolvido. Eu não tenho encontrado mais ninguém que tenha utilizado este método por isso eu faço a minha campanha de tentar convencer que é um método inovador que é um método que traz grandes novidades em relação ao olhar tradicional para as obras de arte se bem que a análise iconográfica já é um passo muito importante e o Brasil tem uma potencialidade nessa área que eu tenho vindo a conhecer e que admiro imenso como um horizonte muito amplo de trabalho para os investigadores brasileiros que queiram estudar as obras de arte nomeadamente a pintura mas a verdade é que o método geométrico é um método que é difícil claro que sim que é difícil mas quem tiver propensão para as ciências exatas e as quiser utilizar no campo artístico tem um mundo infindável de opções Olha professor eu gostaria de agradecer muito sua participação no programa porque além de tudo mostrou essa simbiose essa inter-relação entre áreas normalmente consideradas distantes as áreas dos números das proporções da engenharia com a arte que é a coisa mais abstrata e mais estética então queria agradecer muito sua participação no programa de hoje Para essa eu que agradeço a oportunidade Eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteira estão disponíveis no site da RTV e também no canal YouTube da RTV e com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma